Foi agora que eu cheguei com tamanha marizinha Foi agora que eu cheguei com tamanha marizinha E eu, meu pai, eu também sou do Rosário de Maria E eu, meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com tamanha marizinha Foi agora que eu cheguei com tamanha marizinha E eu, meu pai, eu também sou do Rosário de Maria E eu, meu pai, eu também sou do Rosário de Maria E eu, meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com tamanha marizinha Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Foi agora que eu cheguei com o Tama e a Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Oh meu pai, eu também sou do Rosário de Maria Eu também sou E agora que eu cheguei O tamanho é Marizinha O tamanho é Marizinha Eu também sou Rosário de Maria Eu também sou Eu também sou O povo da casa eu já cheguei, não repara o meu cantar. O povo da casa eu já cheguei, não repara o meu cantar. E o moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. E o moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. Oh, graças a Deus que eu já cheguei. E o moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. O moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. O moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. O moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. O moro é em frente à igreja do Rosário, o sino tocou, me abalou no meio do mar. Eu moro em frente da igreja do Rosário O sino tocou o meu barulho dentro do ar Eu moro em frente da igreja do Rosário Coração da Deus que eu já serei Olá, é para o meu cantar Coração da Deus que eu já serei Eu moro em frente da igreja do Rosário O sino tocou o meu barulho dentro do ar Eu moro em frente da igreja do Rosário O sino tocou o meu barulho dentro do ar O sino tocou o meu barulho dentro do ar O sino tocou o meu barulho dentro do ar O sino tocou o meu barulho dentro do ar Eu moro em frente da igreja do Rosário O sino tocou o meu barulho dentro do ar Má e má Água do mar balanceia Má e má Água do mar balanceia Má e má Povo do mar não bambeia Má e má Água do mar balanceia Má e má Povo do mar não bambeia Má e má Água do mar não bambeia Má e má Água do mar balanceia Má e má Povo do mar não bambeia Má e má Água do mar balanceia Má e má Água do mar Água do mar balanceia Má e má Água do mar balanceia Arruma, arruma, vai do mar na feira Arruma, o povo do mar na campela Arruma, fogo de uma balanqueira 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 Arruma, vai pra arrumar a balançoira Arruma, vai pra arrumar a balançoira Arruma, fogo de uma balançoira